Fala pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma planta alimentícia não convencional, uma punk. Você já ouviu falar do cipó alho? Pois é, essa é uma planta fascinante, mas muitas pessoas a desconhecem. O cipó alho, cujo nome científico é mansoa alhiaceae, é da família bignoniaceae, mesma família dos lindos IPs que estão espalhados por todo o Brasil. A planta de cipó alho pode ser muito valorizada tanto na questão culinária quanto na medicina tradicional. Ela é uma planta trepadeira e perene, nativa da América Central e do Sul. Suas folhas, flores e pontas de ramos jovens podem ser consumidos em substituição ao alho, sendo que quanto mais recente for a colheita, mais forte é o sabor. Quando esmagados, esses órgãos exalam um aroma forte de alho por conta da presença de um composto chamado alicivenol, que é derivado do enxofre e de ácidos do tipo de alil sulfídrico. Há quem diga que o gosto de alho nas flores de cipó alho é mais forte do que no próprio alho. Por isso, quando for consumir, consuma com moderação, senão sua esposa não vai gostar não. Estudos científicos têm mostrado que o cipó alho tem inúmeros benefícios, dentre eles a questão de possuir características anti-inflamatórias, antioxidantes e antimicrobianas. Pode ser usado no tratamento de infecções respiratórias, reumatismo e para curar dores de cabeça. Além disso, suas folhas possuem vários compostos fenólicos que ajudam na remoção dos radicais livres que estão aí soltos pelo nosso organismo. Imagine ter uma farmácia natural bem ali na sua horta. Pois é, o cipó alho pode ajudar você a compor essa hortinha diversificada que vai não apenas contribuir nutricionalmente, mas também em termos medicinais para a sua saúde. Mas para consumo medicinal, converse antes com o seu médico. Cultivar o cipó alho não é uma tarefa difícil. Sua planta parece preferir solos bem drenados e locais com bastante luz. Pode ser plantado a partir de sementes ou mudas. O uso de tutores, como estacas de madeira, fitílios e até mesmo outras plantas podem ajudar no crescimento do cipó alho. Uma curiosidade interessante sobre o cipó alho é que ele é um excelente repelente natural de insetos, tornando-o uma adição valiosa para qualquer horta. Incrível, não é? Além de saudável, o cipó alho pode proteger a sua horta de pragas. Só essa informação já vale o seu like. Dá o seu like aí. O cipó alho pode ser utilizado de diversas formas na culinária tradicional. Suas folhas podem ser adicionadas a saladas, molhos e sopas. As flores que têm a coloração roxa são utilizadas principalmente para a ornamentação de prato. Com benefícios nutricionais, medicinais, facilidade de cultivo e múltiplos usos na culinária, valeu a pena conhecer essa planta incrível, não é mesmo? Agora só falta você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais notificações, mais conteúdos elaborados com amor e carinho como este. Até a próxima!